Galera, estamos aí para fazer uma filmagem aqui para vocês, coisa curta, só para mostrar isso aqui para mim é uma nostalgia, à frente de um prédio muito antigo, muito antigo mesmo, isso aqui tem beirando, beirando aí uns 120 anos, por aí, feito com tijolinho, olha como que era isso aqui, como que foi construído isso aqui, as portas, o que era, quem passou por aqui, muito antigo mesmo, eu vou mais de longe ali filmar, tentar filmar aqui para ver esses buraquinhos aqui, vamos ver se eu consigo, a parede de pedra lá no meio, muito mato, muito mato mesmo lá dentro, uma pena que não dá para entrar, mas, muito antigo isso aqui, bacana, aqui numa cidade, no litoral do Paraná, coisa linda gente, uns prédios antigos, olha, entenderam, se eu conseguisse entrar nisso aqui, vamos ali naquela outra partinha ali, que tem um buraco ali, ver se eu consigo filmar, olha a fechadura desse aqui, como que era, como que era, mas antiga, ó, a fechadura desse aqui, que bacana, olha lá dentro, mesmo que fosse aberto, desse para entrar, é muito mato gente, muito mato mesmo, pura nostalgia, isso aqui, tenta filmar ele por cima, muito antigo, bacana galera, valeu hein, valeu a pena, só isso aí já valeu o like, falou, olha aí galera, subindo a serra ali, encontrei essa igreja aqui, ó, aparentemente bem antiga, não tem o ano dela ali, mas bem antiga mesmo, tem até o sino lá em cima, é uma pena que não vamos conseguir entrar, né, queria entrar nessa igreja aí, poder filmar ela, lá por dentro, olha lá, sino, que bacana hein, muito antiga mesmo, uma igreja que aparentemente foi feita até por escravos, se a gente olhar o estilo dela, estilo barroco, sei lá, eu sei estilo barroco, tô inventando, mas olha que bacana, janelinha, estilo da janela, show de bola né, vamos dar uma volta nela, quando a gente fala vamos assim, eu não tô com ninguém, tem ninguém aqui comigo não, quem tá aqui é vocês, vocês que estão acompanhando o vídeo aí, que estão aqui comigo, ó, esse aqui já é novo, ó, a fechadura nova, a porta é antiga, mas a fechadura é nova, ali também, o duro que aqui tá com a grama, é a grama aqui, tá tudo molhado, é molhado, é molhado meu pé, todo sandálio, é molhado meu pé, olha lateral da igreja, que bacana hein, é é uma pena não poder entrar né, queria poder entrar pra ver como que é que tem lá dentro, como que é lá dentro se é igreja, olha o passarinho ali ó, tadinho, filhotinho, na volta nela, olha por trás, como que é por trás da igreja, se desse pra entrar era show hein, o duro que não tem nenhuma frestinha, janela nenhuma pra gente poder filmar, pra ver como que ela é por dentro, mas tem problema, a gente vai filmando, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu não pedi, mas já vou pedir agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, e se pedir também não dá nada, pedir de novo, deixa seu like aí, dá trabalho fazer isso aqui, a gente anda bastante, para, às vezes você passa vergonha que os outros passam perto, a gente fica conversando sozinho, fala assim, olha os bestas, tem mãozinha aqui ó, o cara é maluco, tá conversando sozinho, aí o camarada vai lá, assiste o vídeo, não tem coragem de apertar ali a mãozinha ali, dá um like, custa nada não galera, é só dar um cliquezinho ali ó, dá um cliquezinho, deixa o like, isso aí ajuda, o YouTube ele divulga o canal, ele recomenda o canal daí, ele recomenda o vídeo, recomenda os canais, olha a serra lá atrás ó, então deixa o like de vocês aí, deixa o comentário, vou responder todos os comentários, beleza? Galera, falou! Subindo aí se encontrar alguma coisa eu paro para filmar e coloco junto com esse vídeo, beleza? Valeu galera, falou!